Pô gente, olha que incrível que eu recebi aqui, é uma caixinha, uma caixona de chocolates Dengo, com uma parceria com Gilberto Gil, e aí vem um livro, que tem a letra Andar com Fé, do Gilberto Gil, com ilustrações do Daniel Kondo, que a fé não costuma falhar, ó que beleza, e aqui dentro tem chocolates. Dengo, muito obrigado, Gilberto Gil, mestre, muito obrigado, Daniel Kondo, muito obrigado. Lindo, né? Um presente muito lindo, eu amei, enviado pela PTR, olha que lindo, adorei. Adorei, olha só as ilustrações do Daniel, com a letra do nosso mestre Gilberto Gil, ó que lindo. E ainda tem um chocolate, a PTR, muito, mas muito, muito obrigado por esse presente. Amei a ilustração, amei o chocolate, uma delícia, muito obrigado. E aí